Fala aí pessoal Olha a nova joia ADC Custom Plataforma R Do nosso amigo AD Cara, quem tem amigo rico é outra coisa moleque, olha Atirar com arma de 50 mil reais É foda E ainda deu a moral Falou que eu vou ser o primeiro a atirar Carregador de bloco E atirando em Coca-Cola, olha lá Caralho moleque, compraram essas cocas só para eu atirar nela com essa arma Falou arma de 50 mil reais Tem que atirar em Coca Então bora, atirar em Coca Bora Porra Aí tá fácil Eita que porra Top 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 moleque Top Gostei, gostei, gostei Caralho Tipo Tipo ila Fazer ele.